Cláudio, já tiveres-te um relacionamento que a Dama só queria ter igualdade. Gostas de saber de bons relacionamentos. E eu gosto de fazer as duas experiências. São muito boas. São muito boas. Tu já aves-te muito, tu és o meu irmão mais velho. Já tive, já tive. Já tenho alguma idade, já sou um bocadinho mais velho também. Muitos anos de experiência. O Cláudio tem muitos anos de estrada já. Portanto, pronto. O que é que perguntaste agora por ti? Como é que foi? Quais foram as vantagens e as desvantagens? Bem, hum... Já tive, claro, né? Ainda mais, sobretudo, com mulheres que se acham empoderadas, não é? Portanto, as mulheres, as que têm o poder, não se deixam de forma alguma levarem-se naquilo que são só coisas que o homem pode fazer. Não, se o homem pode, eu também posso. Se ele fala alto, eu também falo alto. Eu também posso gritar com ele. É verdade, sim. Eu posso, já vivi uma situação, não comigo, mas com um amigo meu, que, portanto, estávamos nós em um almoço e a namorada dele, por uma situação que os dois discordavam à frente de todos nós ao almoçarmos na mesa, ela grita com o homem à frente de todo mundo. Mas à frente de todo mundo. Você é aquilo, você é isso. Mentira. A sério, à frente de todo mundo. Olha, Cláudio, tem algumas pessoas aqui a entrarem na live para perguntarem qual é o tema. Olha, o nosso tema é direitos iguais dentro do racionamento. Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena? Para si que entrou agora e quer saber, quer participar, já sabe. 924-7043, pode deixar aqui a sua participação. O que é que acha? Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena? Cláudio estava a contar aqui uma história agora. Sim, estava a contar a história, isso dos direitos iguais. Entretanto, a jovem ficou toda, permitam-me o termo, histérica, a gritar com o homem, como se fosse ela a voz suprema, não é? E o mais agravante nisso tudo é que era à frente de muita gente. Meu Deus. O que não pode ser. Por isso é que devemos ter cuidado também nessa coisa dos direitos iguais. que as consequências podem advir também desse tipo de comportamentos, de a mulher estar a falar mais alto que o homem e, ainda por cima, à frente de muita gente. Isso tira tudo o que eu posso dizer. Isso tira a autoridade como homem. Também tira a postura como mulher. A autoridade como homem. Então, essa coisa dos direitos iguais também tem consequências. Ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, ela disse. Ela disse, 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 ela disse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto